MÚSICA 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 O que é isso? Vamos ver que o curso de curso está a mais de Kriz Mas D-Kriz é um programa que é como um vídeo de aprendizagem Não seja mais, porque não é preciso de um ano Por um ano, há muitos cursos de cursos Mas quando estudar o curso, você pode passar para o curso O curso de curso de Kriz A ideia é de uma técnica de Kriz Como a jogada, a música, a música, a música Tudo o curso, não é o curso de aprendizagem A perspectiva de aprendizagem e as empresas Porque nós precisamos de um Kid Idol para continuar em um ano. Se perguntar sobre o D-Kids, o D-Kids é o primeiro ano. Mas no dia que está no season, há alguns que já fizemos com o D-Kids. Porque há alguns que já fizemos com o D-Wiz. D-Wiz e D-Wiz. Você já fizemos um ano passado? Sim. E alguns que já foram visitados para o Brasil, para o Vietnã, Apesar de um ano de um ano de desenvolvimento, a diversidade de DuVis, há muitas pessoas. Mas hoje é um ano de desenvolvimento para criar um novo de transporte, ou a um novo de desenvolvimento? Sim! É um ano chamado de desenvolvimento para fazer uma melhor de desenvolvimento. Na verdade, é o primeiro dia que o desenvolvimento foi o primeiro dia que o desenvolvimento de desenvolvimento a ser realizada com a base de desenvolvimento, a roupa, a pesquisa, o jogador, o jogador. A pergunta do pensamento que ele vai começar a fazer. E aí como você pode me ajudar a se dar um vídeo para o vídeo É o vídeo que eu tenho um vídeo que é o Facebook.com.dkiz no Dkiz, você pode ir para o Dviz e Dviz porque os três brandes vão se juntar porque nós vamos fazer Dviz então nós vamos fazer Dviz para o Dviz para fazer um vídeo com o Dviz e Dviz e Dviz e para vocês, o programa é um programa que nós estamos acostumados para o adulto nós temos um curso de aprendizagem Sim, 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 sim. Obrigado por assistir